I'm like, no, that's really cause, oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Fala aí gente, meu nome é Maria e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de The Sims Replay E gente, tô aqui, ok, para o segundo episódio de The Sims Replay The Sims, eu falei The Sims, jura, The Sims, The Sims, gente, ok Gente, eu tava vendo que no último episódio eu tava com um gravador de tela um pouco diferente A qualidade do vídeo não ficou muito agradável, então eu mudei de gravador aqui, ok, de novo Então vamos lá gente, eu tenho uma tarefa ativa Vamos lá, vamos ver, vamos lá, vamos ver Que era conseguir um emprego para um sim Então vamos conseguir um emprego, vamos lá Sem emprego, tá desempregada, coitada Ok, ai Vou ter que trabalhar de bombeira, vamos lá, vamos aceitar emprego Vamos lá Parefa concluída Yeah, vamos lá Acresitar um novo sim Opa, novo sim É, família, legal Ok Se você ouviu alguma coisa Alguém está de mudança Casa vizinha Casa vizinha Vá até o mapa da cidade e clique no ícone Adicionar casa Para adicionar um novo sim Depois toque no ícone Pontos de estilo de vida Para terminar a construção de casa instantaneamente De graça De graça De graça Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Porque a gente vai colocar um novo morador nessa cidade Vamos lá Residência padrão Ah, de graça É, de graça Ela não quer construir essa casa Sim Vamos aqui De graça, né Ok, opções de casa Adicionar novo sim Vamos adicionar um novo sim Aí nessa casa linda e maravilhosa Vamos lá Dessa vez vai ser um carinha A gente vai colocar um carinha, né Porque Aqui vai ser um carinha mesmo, né Vamos lá Vai ser um carinha Vamos ver aqui Vamos achar um Um sobrenome bem daorinha Johnson Nome legal Vamos lá Johnson Vai ser seu sobrenome Primeiro nome é Ah Ah, Thompson Ah, peraí Tom Thompson 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 Não, 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 não Thompson 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 Não, 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 não Vamos achar um sobrenome legal aqui O primeiro nome dele vai ser Johnny Vai ser Johnny porque é Johnny sim Mimo O sobrenome vai ser Castelo Johnny Esse vai ser o nome dele Quer mesmo abandonar esse sim? Não Quero continuar aqui com Johnny e Castelo Ok Ok, a cor da pele dele vai ser a mesma da mulher Pra eles combinarem Ah não, tem que ser um pouquinho mais escuro Porque daí vai ficar muito sem graça O Johnny não vai ser careca Ele não vai ter barba Ele vai ser, vai ser legal Nossa Os caras com barba são legais Ok, vamos colocar um bonezinho Aquele boné, tá ligado? Ele vai ser moreno Eu não sei se eu deixo o cabelo dele assim Vamos ver aqui os cabelos Ai, cabelo Só tem cabelo feio Só tem cabelo feio Ai, vamos deixar ele com boné mesmo Agora a gente vai Colocar a cabeça dele Ele vai ter essa cabeça mais quadrada Cara de jovem Olhos Ouvir desbola pelo nariz O olho dele vai ser bem azul Como eu disse Peraí, tem que ser mais azul Isso Olha que olhos empinotizantes Não, vai ser esse aqui Ok Parte de cima Roupinha bem daorinha Vamos escolher uma roupinha legalzinha Ó, esse aqui tá pra apresentar, viu? Legal essa aqui Aí aqui umas calças Ó, esse aqui tá legalzinho A gente pode colocar um sapato aqui nele Ó, que legal Ele tá todo de azul combinando Ok, gente Agora vamos lá Pronto Adicionar Johnny Castelo A cidade Sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos lá Vamos ver Vamos lá Os bolinhos para deixar Os simos animados Não sei Tarifa concluída Acrescentaram sim Acrescentamos Aquele sim Na cidade Inspiriam sim Usando um bolinho Um bolinho Ai, que legal Essa mudança para a cidade Deixou seu sim Esgotado Anime-o instantaneamente Com um bolinho Use o bolinho Para inspirar seu sim Bolinhos inspiram seus sims Instantaneamente Bolinhos, eu falei Caramba, gente Tá tudo lá embaixo Vamos lá Um bolinho E aí, sub de nível Inspirado Coloque um relógio Do inventário Seus sims vão se atrasar Para o trabalho Se não souberem Que horas são Felizmente A equipe de corpo De bombeiros Deixou um presente Para a nova casa Um relógio De parede Moderno Acesse a loja Para a casa Selecione o ícone Do inventário E coloque o relógio De parede moderna Em algum lugar Da casa do seu sim Ai, cansei, gente Ok, vamos lá Vamos ver no inventário Decorações Ah, temos um relógio Moderno aqui Ele pode ficar aqui Na sala Pode, claro Porque não, né Coloque no relógio De inventário Pronto, pronto, pronto Abrir rastreador De sims Nossa, tem que rastrear Ele tudo Nossa, segurança máxima Ok Ótimo Está na hora Dos vizinhos Se conhecerem Está vendo O botão Piscando na tela Não Toque nele Para abrir O rastreador De sims Vamos lá Aqui Opa Eita Apresentando O rastreador De sims Toque no retrato De sims Para selecioná-lo Aí Esse cenário E aonde Ele está E coletar Experiência Esse botão Vai alterar Entre uma casa E uma pílula Felipe Adulto Ah, que legal Toque na casa Para mandar o sim Para casa Nossa, mandar ele Para casa Toque no apito Para que o sim Vá até você Vamos lá Abrir o rastreador De sims Olha que legal Toque no ícone De apito Ao lado do nome Do seu sim No rastreador De sims Para chamá-lo Para a cena atual Vai em frente Toque no apito Para chamá-los agora Ok Não, não Eu não vou chamar ela Aqui não Eu vou fazer ele Vir até ela Ok Isso é um prisma Ah, vai, né O plume Mostra-se Sensacional no momento Ah, legal Vocês viram que as letras Estavam tremendo Ok Troque a seleção De sims Se você não era O sims É uma parte fundamental Da vida dos sims Toque no sims Sim Um diamante verde Prisma Sobre a sua cabeça E depois Toque no botão De troca De seleção A direita Do seu nome Ok Não entendi nada Eita O que você está fazendo Aí fora, querida Querida Vamos lá Ser engraçado com o sim Primeiras impressões São importantes Então faça as devidas Apresentações Antes que o dois Fiquem sem jeito Está aqui no seu sim Escolha a interação Ser engraçado Para iniciar uma conversa O que você está fazendo Aí fora, querida Vai lá conversar com ele Seu crush Seu novo marido Mentira Ser engraçado Vamos ser engraçado Agora ele tem que esperar Ela chegar de Nárnia Para eles virem conversar Sim, eu falo Nárnia Por quê? Eu não posso Tá, mas ok Vamos, querida Ela toda contente Aqui, né Está contente E agora É, ok Vamos ver O que é ser engraçado Eu não me lembro Faz muito tempo Que eu não jogo Tecidos preplay Gente, desculpa Vamos lá, gente Que engraçado Ele estava rindo Que nem o Papai Noel Eita Você deu um choque nele Vai deixar ele triste Querida Para, querida 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 Minha querida Ser engraçado Com sim Yes Construa o parque Agora que seus sims Se mudaram e conheceram O pãozinho Eles vão precisar De um local tranquilo Para relaxar na cidade Um lugar como um parque Vá ao mapa da cidade Para construir o parque Vamos ver aqui, ó Vamos construir Aquele parque Não vai ser o parque Aquele parque Ok Vamos colizar um pouco De XP aqui E vamos lá Parque O parque proporcionará Os seus sims Num lugar Para se encontrarem Curtirem Atividades Ao ar livre Vamos construir aqui Beleza Vamos acelerar Isso aí Para não ficar tão chato Agora a sua cidade Vale 30.602 Simoleons Vamos tocar Para continuar E construir o parque Consegui, né Vamos lá Oh, parabéns Parabéns Você fez a mudança Dos seus dois primeiros sims E deu os E deu a eles Um grande começo Na cidade Sim Agora você está livre Para ir atrás De missões Empolgantes Empolgante Construir mais Em sua cidade E formar Novos relacionamentos O que está esperando? Nossa nova missão Disponível Missão nova disponível Ganha pão Conclua essa missão Para desbloquear Passar tempo de culinária Opa, querida Uma grande variedade De receitas É empolgante Tudo empolgante Legal, bem louco Empolgante aí, né Esperam seus sims Vamos lá Ok, vamos lá Vamos começar Essa missão Ganha pão Vamos concluir Essa missão Galera Vamos concluir A missão Ganha pão E depois que eu concluir A missão Ganha pão A gente pode terminar o vídeo Ok Assistam o Ciense Chef Na TV Sua primeira missão Espera aí, gente Espera aí Eu acho Que a nossa Missãozinha aí Pode Ficar para o próximo vídeo A gente já trouxe um novo sim Aqui bem da horinha E no próximo episódio A gente pode trazer um novo sim Um novo sim, não Um novo sim Ai, eu tô ficando doida, gente Eu já sou doida Mas eu tô ficando mais doida ainda Gente, a gente pode trazer Culinária Exatamente Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se vocês gostariam Seu hashtag LikeAmazing Para me ajudar muito, galera Isso Tchau 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 Tchau